Jogos mídia digital primária e secundária barato, conheça o parceiro do canal Aato Games. Jogos muito bons, de uma qualidade excelente e com um excelente preço. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí galera, da Série Games aqui pra mais um vídeo no canal, galera, dessa vez pra trazer pra vocês a oportunidade de vocês conseguirem a Playstation Plus Deluxe. Lembra galera que eu não tô falando da Playstation Plus Extra, não tô falando da Playstation Plus Essential, que é a Playstation Plus normal. Tô falando da Playstation Plus Deluxe, que é a Playstation Plus mais top das galáxias, que vem 700 jogos, mais os jogos de Playstation 1 e Playstation 2, mais os jogos de Playstation 3, que seriam via stream, mas infelizmente pra nós não vai estar disponível. E o catálogo de 700 jogos da Playstation, é a Playstation Plus mais top de todas do serviço da Playstation Plus. Por um precinho muito camarada galera, de 140 reais aí, mais ou menos, menos da metade do preço que você pagaria, você vai ter essa possibilidade de pegar essa Playstation Plus. Então se gostaram do vídeo galera, já deixa aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos, que ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo galera. E sem mais delongas cara, bora pro vídeo. Então é isso mesmo galera, é isso mesmo que vocês ouviram. A Playstation Plus Deluxe, o serviço mais top do Playstation, pode ser seu por um valor muito barato aí, de 140 reais, que é menos da metade do preço que você pagaria. Porém galera, eu tenho que avisar aqui no começo do vídeo, porém, tem um porém, sempre tem né? E como é que vai funcionar esse porém galera? Vocês vão ter que fazer uma conta turca. Porque a lira turca, que é a moeda que circula na Turquia, tem um valor muito abaixo do real brasileiro. E lá na Turquia, a Playstation Plus Deluxe, tá custando, se eu não me engano, é 600 ou é 700 liras turcas. E essas liras turcas, se você converter ela pra real, vai dar aí entre uma média de 139, 140 reais, pra você conseguir pegar esse serviço da Playstation Plus. Vantagens de você ter esse serviço? Você vai ter esse serviço da Playstation Plus, por um valor muito acessível, com todo o catálogo que ele tem a oferecer, inclusive jogos de Playstation 1, Playstation 2, Playstation 2, Playstation 2, PSP, mais os 700 jogos. Essa é a vantagem, por um preço de 140 reais, que isso aí não paga nem a PSN comum brasileira aqui, que é 199. Aí agora nós vamos para desvantagens de você ter uma Playstation Plus turca. A primeira desvantagem galera, e a mais acentuada de todas, que eu acredito que as pessoas vão pesar muito é... Você não vai ter todos os jogos dublados em PT-BR. Por conta do bloqueio de região da Sony, por conta desse tipo de coisa, você não vai ter boa parte dos jogos, eu não vou dizer todos, porque as legendas estão disponíveis em todo o mundo. Mas isso é uma coisa que vocês só vão saber jogo a jogo. Mas, uma grande parte, eu diria aí que pelo menos uns 50% dos serviços, dos jogos que oferecem dublagem em PT-BR, você não terá acesso. Se ele tiver legenda em português, você vai poder acessar as legendas em português, tudo normal, mas você não vai conseguir jogar com o idioma PT-BR. Talvez, português de Portugal se estiver disponível, porque a Turquia ficaria na região da Europa. Então, esse é o problema principal, e na minha opinião, o único problema que você vai ter de assinar esse serviço. Você vai ter que jogar os jogos, ou em português de Portugal, ou em inglês, aí eu não sei o idioma da sua preferência, com legendas em PT-BR. E a outra desvantagem que eu coloco, galera, é o que? Quando você for renovar o serviço, porque pra você fazer isso, vocês vão ter que comprar gift cards em lojas autorizadas de gift cards, né? Vão ter que comprar gift cards turcos, incluir na sua conta turca, além de criar a conta turca. Vocês vão ter que incluir esses gift cards lá, fazer os pagamentos nas 600 liras turcas, e adicionar a Playstation Plus. Dá banimento? Não, galera. Não dá nenhum tipo de banimento, não dá nenhum tipo de problema pra vocês. A Sony permite que isso seja feito, desde que você compre os gift cards da moeda local, e faça a compra da Playstation Plus. Como você vai fazer essa compra? Pouco interessa pra Sony, desde que você pague o valor correspondente da Playstation Plus. Então é uma chance de você ter a Playstation Plus Deluxe por um valor bem camarada, porém com essas limitações aí, beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até!